Em teu olhar busquei perdão Busquei sorriso e luz Achei meu sol, vivi meu sol Meu céu em teu olhar Olhando a ti, eu me perdi pelos caminhos Quem me chamar vai me encontrar Nos teus olhinhos Em teu olhar, estranho olhar Meu sonho um dia se acabou Nos olhos teus existe amor Existe a Deus Em teu olhar, estranho olhar Em teu olhar busquei perdão Busquei sorriso e luz Achei meu sol, vivi meu sol Meu céu em teu olhar Olhando a ti, eu me perdi pelos caminhos Quem me chamar vai me encontrar Nos teus olhinhos Em teu olhar, estranho olhar Meu sonho um dia se acabou Nos olhos teus existe amor Existe a Deus Em teu olhar, estranho olhar Em teu olhar, estranho olhar Meu sonho um dia se acabou Nos olhos teus existe amor Existe a Deus 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 Existe a Deus